Fala galera, beleza? LucasBerry falando aqui, trazendo mais um vídeo pro canal e eu estou aqui em mais um vídeo do Pokémon Firehead No último vídeo a gente venceu o Ginásio de Fogo E agora a gente veio pra essa ilha aqui, que é a Ilha 1 A gente veio aqui com o Bill, né, aquele carinha que a gente encontrou lá, o Pokémon Ico E a gente tem que fazer umas coisinhas, né, a gente tem que entregar um meteorito pra um cara A gente tem que entregar um meteorito pra um cara que é dono do, é, dos cassinos das cidades E o último Ginásio, né, pra gente conseguir a última insígnia e ir pra Liga Pokémon de uma vez por todas Vamos surfar a Lapras Nosso Lapras nos ajudou muito no vídeo passado, cara Tá, eu lembro que aqui nessa ilha tem um ataque que a gente pode pegar Meow Eu não preciso de Meow, eu já tenho Meow Não dá fuga Pagamento Tá, então, já que não dá, então a gente vai ter que matar ele, né Pulso de Água Isso Lapras tá ficando forte Isso é bom Esse Meow azul, ataque covarde Eu tenho que trocar meu deck Eu troquei ele por causa do Ginásio de Fogo, agora eu tenho que botar ele de volta ao normal Deixa eu ver aqui, Pokémons O Charizard vem primeiro Deixa eu ver O Articulno, acho que a gente pode deixar em segundo, já que ele é o Pokémon mais forte que a gente tem depois do Charizard Não Troca com Snorlax Isso Aí eu vou botar o Lapras aqui E troca Com o Raichu, pronto, tá bom o deck Pérsia 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 eu não tenho Vamos tentar pegar Evolução do Meow Vamos ver aqui Superbola O que mais tem Fica Fica, por favor Aí, ficou Pronto, já tenho mais um Pokémon na minha Pokédex Pérsia Pérsia Foi colocado no Master Tem um ataque bom aqui que a gente pode pegar Então eu quero vir aqui Deixa eu dar uma acelerada Ah, bonita Eu quero a bonita Se eu não me engano, esse Pokémon evolui com a Pedra de Fogo Outra bola Fica na Pokébola Por favor Ah, fugiu Tá, então vamos usar a Superbola Ah, fugiu O problema é que esse Charizard tá muito forte Então qualquer ataque que eu der nesses Pokémons fraquinhos Eu vou matar Vamos no Cortar O Cortar é mais fraquinho Ah, mas matou ela Ah, não Sobreviveu Vai, pega a bonita Fica, por favor Aí, peguei Depois eu vou lá evoluir ela Vulpix é outro Pokémon que eu não tenho Mas eu gostaria muito de ter Mas eu gostaria muito de ter Ah, não Treinador Eu não tô afim de lutar com o treinador, cara Nidorino Eu já tenho Nidoquink Vou matar aqui ele rapidinho Sand Slash Hot Kate Hot Kate Hot Kate é fraquinho Pronto, isso já era Matei todo mundo Campista Bryce Tudo bem Perdeu, mano Tá, se eu muito não me engano Tem um item aqui em cima que eu vi Não tem Ai, é lá do outro lado Tá, mas enfim Vamos lá Temos que seguir caminho O ruim é que eu gastei todos os meus repelentes Ah, não Mais treinadores Junto com a Kia Ah, é a dupla Claro que ele cara não parece o Ryu Do Street Fighter Machoke Prime Charizard é arte Que eu não Ah, que maravilha Ah, nele eu vou usar o Raio Gelo Será que mata o Machoke? Matou o Machoke Tá, falta o Prime Air Raio Gelo Aê, matou o Prime Air Prime Apple, na verdade É, valei pro TV 51 Que bom Você derrotou lutadores Mick e Kia Tá, peraí Esse aqui vai ter que ser rápido Ah, não Não, 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 não É dupla de novo? Não, é só um Cara, até que é Rogue Machoke Charizard Vai lá e acaba com ele É bom evoluir Esse Charizard Esse cara já já E a liga Pokémon 57, tá bom Tá bom Ah, meu Deus Cara, acho que o meu Pokémon mais forte Pra liga Pokémon Vai ser o Charizard Ah, e o outro cara Tá, vamos acelerar um pouquinho Lançar chamas Rapidinho, né Rapidinho, né Mata ele Eu devia começar a treinar Os outros Pokémons Os meus mais fortes São o Articuno O Charizard E o Snorlax Eu preciso treinar O Lapras O Lapras vai ser forte Contra os Pokémons de Fogo Peraí, peraí, peraí Desacelera Brasa Spa O Spa de Brasas Tá, deixa eu ver aqui É esse cara aqui mesmo Ganhou o HM6 Ok Isso aqui pode quebrar Pedras no caminho Isso é muito bom Tá, aqui vai curar Todos os meus Pokémons Tá, podemos ir embora Já Agora a gente tem que ir Pra Ilha 2 Então se embora Deixa eu ver Eu posso usar o Fly Não posso? Articuno Cadê você? Vem aqui só pra te ver Ai meu Deus Ilha 1 São 3 ilhas Tá, vamos usar o barquinho Né Eu botei Ilha 2? Não vi Eu não vi Qual que eu botei Tá, eu estou aonde? Ilha 2 Aí sim É aqui mesmo Que eu tenho que vir Ok Uma senhora que vive lá Peraí, o que? Uma senhora que faz o que? Há uma senhora que vive lá no Cume da Ilha Ela dá uma olhada no seu Pokémon E isso pode enfraquecê-lo Ah Dentro disso Não tem nada aqui Dentro disso Não tem nada aqui Vamos lá Bem-vindo a minha loja Abrimos recentemente Nossa mercadoria ilimitada Ah, isso aqui é uma loja Tá, acho que a Superbola Eu não preciso Aquele sujeito mudou-se De celadão pra cá Tá, vamos lá Opa, tem um item ali embaixo Tá, o que que esse cara faz? Tem um ataque maníaco O que que é? Traga-me Pokémons Para, ensine Ataques ao seu Pokémon Traga-me um ou dois cogumelos O que é? Não tem de nada Tá, mas enfim O que que é isso aqui? Ah Você é um amigo dos Lost Lily Lost Lily Procure na Ilha 3 Ah, o que é isso? Um cassino? O que que é isso aqui? Sinto muito Não estamos trabalhando hoje O que que é isso aqui? É um cassino? Sei lá A gente já tentou o jogo de pular Tá, o que que temos aqui? Um é Aqui onde o O cara falou que tinha, né A velhinha Perfeiçoei o último ataque Desse tipo Você Esse Charizard Oh Este é meu Este é o Pokémon Vento Vento Fogo Tá bom Vamos substituir Esse Fura Dragão Porque ele não serve pra nada Cara É muito fraquinho Vento Vento Fogo Tem um azul profundo Gostaria de surfar com o lábio? Sim Aí Foi mais rápido Tá Deixa eu só vir aqui embaixo Que tem um item ali Que eu quero pegar Aí a gente já vai pra ilha 3 Reviver Tá Vamos embora Pra ilha 3 Não Fui pra ilha Qual? Ilha 1 Eu quero ir pra ilha 3 Ilha 3 Ok Chegamos na ilha 3 Ilha 3 Vamos dar uma investigada, né Não tem ninguém aqui Pedras de anhas raras expostas Deve ser aqui que eu tenho que dar aquele meteorito Meu Deus Você é o chefe Volte para o canto agora mesmo Ih Os motoqueiros vão arranjar problema com a gente Já até vi O que você está olhando Não Tá bem Vamos ter que batalhar Coffee Contra Charizard Já era Vamos ver como é que é esse evento fogo Cara, adorei esse ataque Vai ser ótimo no Liga Pokémon Caramba Esse é um dos ataques mais fortes Se eu não me engano O Charizard perdeu o ataque Droga Berro Lança chamas Vai derrota esse Grimmer aí Aí sim Eu estou muito forte Motoqueiro Gol Ah cara Não se atreva a rir Eu vou ter que enfrentar todo mundo Sério Tá bom Eu estou forte mesmo Nem tentem comigo Aí Mais um motoqueiro que se foi Ah meu Deus Ainda tem mais três motoqueiros Tudo bem Só a gente acelerar Se bem que eles já tem um Pokémon Então Lança chamas Eu preciso descobrir onde é que é o próximo ginásio Então O próximo ginásio eu tenho certeza que é o ginásio de Viridian Que é o único que está trancado Ok Vamos enfrentar o chefe agora Ali o chefe Motoqueiro Paxton Weezy Cara Meu Charizard vai dar uma surra em vocês Já era Weezy Cara eu estou muito 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 forte Não tem quem Possa comigo Mais um lança chamas aí Derrota esse Muk E foi Simotoqueiros Deixe de infernizar a minha vida Ele sobreviveu Meu lança chamas Meu Deus Tudo bem Açoitara Esse açoitara é forte Eu não quero tirar esse açoitara Porque ele vai ser muito forte Contra o Blastoise Tá bem Eles deixaram a ilha Que ridículo Sim Fiquei pendurado Esses caipiras Ponte União E a menininha Bosque e frutos Caramba Pra onde ele foi afinal Dudu Vamos ver aqui nessa casa O que que temos Há fantasmas lá Ih Pogêmão fantasma Será que tem um Gengar lá Comprando coisas Outra bola Vamos de outra bola Não Uma só não A gente tem bastante dinheiro Dá pra comprar bastante Pegar umas 10 Tá bom Ok Vamos embora Ilha 3 Tá Vamos vir aqui Primeiro que tem um item ali Aham Cara a gente tá muito perto do fim Cara Então A série foi muito legal Vai deixar a saudade Deixa eu ver com essa menininha Ilha 3 Totalmente a ilha mais popular Pois é Eu também achei né Essa ilha aqui Que mais tem coisas Pra gente explorar Comprei essa casa Porque eu queria morar Num lugar tranquilo Tá bom Seria tranquilo Se os motokers Não estivessem aqui Eu exploro todas as casas Pokémons psíquicos Eu não tenho um pokémon psíquico A menina do safra A Sabrina Ponte União Ponte União Peraí Tinha alguma coisa Tem algum item aqui Não Tá Eu só ia vir aqui A toa Então Bora lá Temos que ir pra Ponte União Oh meu Deus Venonete Não tinha um carinha Que queria um venonete Eu vou pegar esse cara Eu vou pegar esse venonete Eu me lembro que tinha um carinha Que pediu um venonete Acho que foi lá na ilha da mansão Ah fugiu Eu tenho muito medo De matar esse cara Esse venonete Ah não Pó venenoso Não 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 Tá vai a outra bola Então A bola Master É reservada Pro Mewtwo Cara Eu não posso deixar Peguei Eu tenho venonete Também Mas Meu Charizard Está sofrendo Ah vamos cortar caminho Por aqui né Treinador Ah meu Deus Bubassauro Será que a gente pode encontrar Um Bubassauro aqui? Eu gostaria muito Aê Falta um pouquinho Para o nível Oh Ai vi a Saur Será que ele vai ter o venonete Ela né Falta um pouquinho Para a gente evoluir Para o nível 58 Foi super efetivo Foi super efetivo E foi pro nível 58 Ai sim Cara eu estou ficando muito forte A Liga Pokémon A Liga Pokémon No papo Cara isso não pode ser ruim Eu encontrei o Mewtwo O Mewtwo é level 70 Se eu não me engano Ai já era Ai vi a Saur Eu achei que ela ia ter o venonete Mas tudo bem Vamos lá Vamos lá Ai ai Eu não acredito Ai uma menininha com uma boia Estario Ah Memórias voltando para mim Estario Beleza É só acabar com esse estádio aqui também Se vocês estarem Estarme não tem sexo né São pokémons que não tem sexo Só isso Não dá para saber Ah Krab Eu tenho Krab Não tenho Acho que eu tenho Krab Não Cara meu Charizard vai morrer Eu já era o Krab Não foi muito efetivo Eu estou matando eles Mas o jogo insiste que não foi muito efetivo Pelo menos se ele morre Eu uso um reviver nele Vai ser mais rápido Uma menininha desse tamanho surfa Eu não sabia disso Tá enfim Acho que eu cheguei na capital ponte Não Ah não Cheiro salgado do mar Bellsprout Esse é o pokémon que eu quero ainda Mas eu não tenho Foi super efetivo O Charizard vai ser bom contra o Execute Executor né Porque Lá o Gary tem o Executor Whipping Bell Já era o lançar chamas Tanta gente que eu já enfrentei aqui Tá bem O cara deixa eu dar uma andadinha Só pra eu matar o Charizard de uma vez Eu uso o reviver nele Bell Agora eu uso o reviver no Charizard Cadê meu reviver? Ah tem um repelente aqui comigo Mas enfim Reviver Meu Charizardzinho Reviva Usa uma poção nele também Não vai curar muito Mas Aumenta a defesa do seu pokémon Aumenta Eu quero ataque Quero aumentar ainda mais o ataque Eu vou usar no Raulter Porque o Raulter vai ser muito forte Contra alguns pokémons na liga pokémon SP de defesa Vamos no Raulter também Tá Não tem mais Nenhuma Tá Mas enfim Vamos lá O que é isso? Bosque fruto É aqui onde disseram que tem fantasma Será que tem fantasma aqui mesmo? Vamos lá Vamos lá Vamos descobrir Vamos lá Vamos cortar aqui Até agora eu não vi nenhum pokémon Vamos ver o que tem aqui Vamos por aqui Vamos por aqui Tá É por aqui mesmo Que eu devo estar aqui Sim Não vejo muitos pokémons por aqui ainda Tá Encontrei Um Eter Mas Tomara que esse bosque seja pequenininho Vamos ver o que tem aqui O que é isso? Um Gloom Eu já tenho o Vile Plum Então eu não preciso de Gloom Vamos usar o Surfar né Vamos lá Vamos lá Laprinhas O que é isso? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Tenha cuidado Pokémons Amam frutos Tá Tá Não tem nada aqui Vamos lá Epa Um Pokémon de água Psyduck Finalmente diferente Mas o Psyduck eu já tenho Eu já tenho Psyduck e a evolução dele né Calamba Quanta árvore pra cortar Pode ser cortada Vamos Vamos cortar Ai Só pra viver Um ataque Que maravilha Um ataque nada né Um item Não sei o que é É Encontrou o Elixir Máximo Não sei pra que serve Tá Aqui eu já vi Não vi Pokémon Um gostador Lá vem ele de novo É um Drauzi Ah um Hypno Ela tá com medo do Hypno Sério Pelo amor de Deus É menininha Hypno O Hypno Pelo amor de Deus Ele era um F Ah meu Deus Medo do Hypno O Hypno não dá medo nenhum Obrigada Eu vou pegar algumas frutas Toma Leve isso E a Papa Fruto Qual o seu nome A Loza Lilia é uma menina Eu achei que era um menino Tá Entreguei uma teorita Pra esse cara O que que ele me deu Pedra Lua Ah isso é bom Isso dá pra evoluir Pokémons Vamos trepar os jogos Pra você Tá Deixa eu ver uma coisa aqui É guarda Pokémon Eu vou guardar o Haunter No Master A Ponita Acho que dá pra evoluir Pra É Rapidash Só Eu acho que dá Cadê minha Pedra de Fogo Não Não dá Vou tentar com a Pedra da Lua Não Também não dá O Aerodactyl Acho que não tem evolução Tá Mas enfim Vamos guardar o meu Minha Bonita E vou pegar meu Gengar De volta Gengar É Meu Haunter Agora acho que a gente Pode ir embora Acho que a gente pode voltar Lá pra ilha Deixa eu só Curar os meus Pokémons TAM Só vou curar os meus Pokémons Aqui e vamos voltar Lá pra ilha 1 Que é onde o Bill está Eu ainda preciso pro último ginásio Que está lá em Viridian Se não me engano E aí depois É Liga Pokémon Ele é 1 Vamos lá né Vamos aqui Bill Os PCs estão funcionando Devemos voltar a canto Tá Voltamos pra onde? Pra ilha Não era um cruzeiro De longa duração Tá beleza Deixa eu ver uma coisa Eu ainda tenho a chave Aquela vermelha Bolsa para frutas Frutas Hum frutas Então ainda tenho a chave Peraí Hã? Chave para a porta Dos lados da ilha de Calibar Agora gente Eu vou tentar Voltar pra Vermilhão Vermilhão Pra É Viridian É aqui Viridian Que falta só o ginásio de lá Mas eu não sei como é que eu abro ele Eu não sei se é Viridian Ou é Pilcher Não É Viridian mesmo Tá Peraí Eu tenho que vir pra cá Isso Agora eu vim pra cá O líder do ginásio voltou Ah Então Vamos enfrentar ele Já Mas no próximo vídeo Então é isso Espero que vocês tenham gostado Deixe no like Se inscreve no canal Ative o sininho Beleza Próximo vídeo Provavelmente seja O penúltimo vídeo De Pokémon FireRed Então é isso Beijo Até o próximo vídeo